Boa tarde, Bishop Cunning. Estamos falando do The Manic Media Center, na Kings Highway South. Esta é a atualização de notícia BK para a sexta-feira, 1º de abril. Nós somos Malumelo, Sofia Marge, Julia Larson. E aqui está a notícia de hoje. A sexta-feira de cinema estrangeiro, originalmente agendada para 8 de abril, será remarcada. Ela entra em conflito com o programa de Retiro e Atletismo Júnior. O Centro de Aprendizagem de Notre Dame em Bishop Cunningham precisa de tutores para as sessões 2, 3 e 4. Os tutores de matemática são necessários na tarde de quinta-feira e também são necessários nas segundas e quartas-feiras. Este horário é de serviço comunitário. Se você estiver interessado em ajudar como tutor, consulte a senhora Aldridge para obter mais informações. O baile Júnior e Sínior será realizado na sexta-feira, 20 de maio. O baile é aberto a todos os juniors e senhores e seus convidados. Os ingressos custam 60 dólares por pessoa, que inclui jantar, dança e pacote de fotos. A senhora Greener está vendendo ingressos que podem ser pagos em dinheiro ou através de uma conta FACS. O musical A Bela e a Fera estreia hoje à noite. O horário de início é às 19h. Há também dois shows amanhã, às 14h e 19h. Os ingressos estudantis para o musical custam 10 dólares e estão disponíveis na senhora Stefan. Todos os outros bilhetes podem ser adquiridos online. Esse é o seu Big News Update para sexta-feira, 1º de abril. Eu sou Sofia Maggi. Malon Malon. Júlia Lórcia. Tenha um ótimo final de semana e boa tarde a todos.